Eba, amendoim trocante! Vamos fazer um amendoim bem trocante! E docinho! Vamos pros ingredientes! Amendoim trocante! Assim cai água! Rosélia! Agora o madruto leva pro fogo! Vai mexendo no fogo até ele açucara desse jeitinho. Apaga o fogo e mexe bem. Hora de ligar o fogo novamente pro açúcar derreter e pegar em todo o amendoim. Pronto, agora é só levar no forno por 10 minutinhos pra ele ficar bem crocante. E ele vai ficar desse jeitinho aqui. Delícia! Erros de gravação! Eita, foi bastante açucar! Como que é? Açucar! Açúcar? Sim, açúcar! Açúcar! E veio bastante açúcar! Glosélia! Eu quero beber um pouquinho! Vai! Eu quero beber um pouquinho da glosélia! Glosélia! Vai! E glosélia! Grande gloselinha! Agora, Maduro, tu leva pro fogo! O fogo! O fogo! Agora, Maduro, tu leva pro fogo! Deu uma gaguejada ainda aí, hein? Hehehehe! Mua!